Olá pessoal em mais um vídeo do canal Helena Brasil Total. O que você deixaria para trás para seguir em busca de um sonho? Pois o ator Eric Marmo decidiu pegar as suas malas e ir morar nos Estados Unidos. Vocês lembram dele? Mas antes eu vou contar para vocês o que fez ele ir mudar para os Estados Unidos e também os papéis que ele fez na telinha aqui no Brasil. Gente, ele fez Malhação em 2000. Ele era um gay chamado Sócrates. Logo em seguida ele fez o seriado Sandy Júnior, onde vivia um par romântico com a protagonista Sandy. Ele fez também Mulheres Apaixonadas e formou um casal com Carolina Dickman. E ele ficou bem conhecido nesta novela do grande público. Essa novela foi o máximo, tanto que ele foi convidado para fazer seu primeiro protagonista na minissérie Um Só Coração. E ele viveu um romance com a linda personagem, a linda Ana Paula Arósio. Ele trabalhou também na novela Gabriela e seu último trabalho no Brasil foi a novela Sara Mandaya. Mas no meados de 2012 e 2013 o seu contrato acabou. E ele decidiu fazer uma mudança e tentar a sorte nos Estados Unidos, depois dele ter ficado dois anos desempregado. Lá ele estudou também, gente, interpretação. Mas agora, desde 2016 agora, no entanto, o agora exator apresenta o programa Planeta Brasil, exibido pela Rede Globo Internacional e direcionado para brasileiros que moram fora do país. Especialmente os que se encontraram um lar em Estados Americanos. Diz ele, eu sempre tive vontade de morar no exterior. O meu pai era funcionário de uma empresa aérea, então eu sempre viajei para o exterior e principalmente para os Estados Unidos. Hoje, gente, ele mora com a família em Los Angeles, na Califórnia. Tá aí, gente, para você que tinha curiosidade de onde foi parar o Eric Marmo, ele mora com a família e seus dois filhos. Ele é pai de dois filhos, gente, em Los Angeles, na Califórnia. Tá aí, pessoal, com essa matéria que fiz especialmente para vocês, vou ficando por aqui. Se inscrevam no meu canal, deixem o seu like e os seus comentários. Bye, bye, gente. Até o meu próximo vídeo.